A moça deve ditar, é maluca. Devia ser lindo o minotaurinho neném. É, mas o rei Minos não pensava assim não. Ele ficou tão envergonhado de ter recebido tal filho de sua mulher, que sabe o que ele fez. Ele foi procurar Dédalo, que era considerado um gênio para inventar coisas, e mandou que ele construísse um labirinto.